Pensamento do Dia Com Fernando Fraga Eis que eu enviarei o meu anjo à sua frente para te guardar, para te guiar, para aparelhar a estrada e para te conduzir ao lugar que eu te tenho preparado. Essas palavras estão registradas no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 3. Eu quero chamar a sua atenção para que você compareça nas nossas celebrações, para que você receba as bênçãos que Deus tem preparado para todo o povo que participa conosco todas as semanas. Em Ribeirão Preto é toda quarta-feira, às 9h da manhã, 3h da tarde e 7h30 da noite e todo domingo às 10h da manhã. Rua Paraíba 93, a 50 metros da Francisco Junqueira, no centro de Ribeirão Preto. Em Araraquara é toda sexta-feira, às 9h e às 19h30. E no domingo, 7h da manhã e 7h da noite, entre a rodoviária e a cutralha. Alô, São José do Rio Preto. Alô, Jonas Mateus. Toda terça-feira, às 9h, às 15h e às 20h, Rua Prudente de Moraes, 2558, no centro de São José do Rio Preto. E em Itacoaretinga também, o Jonas Mateus com toda aquela numerosa comunidade, aquela numerosa multidão. Toda quarta-feira, às 9h e às 20h, Rua Carlos Gomes, número 40, centro de Itacoaretinga. E em São Carlos, eu vou estar em São Carlos com ele, esse homem abençoado, esse homem de Deus. Olá, Edivaldo Lopes. Olá, Fernando Fraga. Olá, gente querida. Dia 8 de janeiro, nós estaremos recebendo o Senhor ali para duas sessões espirituais. 9h da manhã e 8h da noite. Levem os doentes, os problemáticos, os sofredores, através da mentalização que o Fernando Fraga vai realizar dia 8 de janeiro. A sua vida será abençoada. Rua Gastão Vidigal, 371, a 50 metros da Praça Itália. E estas celebrações serão de cura e libertação. Se você tem alguma dor no corpo, já tomou remédio e essa dor não vai embora, vai receber a oração da fé e a imposição das nossas mãos, juntamente com a unção, com o santo óleo, e você vai ser abençoado. Rezemos agora. Participe com sua família da benção da água. Senhor, abençoai as milhares de pessoas que nos assistem. O copo com água que tantos colocam para benzer próximo da televisão. Dá vida e saúde para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensamento do Dia Com Fernando Fraga